Um, bora, um, bora Manda, açaí e pimenta Ai, tá tendo, hein? Uh, o mel dos meus lábios Encontrar-te se outro alguém Uh, o brilho do meu olhar pra ti Já não chama ninguém Parece que não dá pra ti Mas não era o que vias em mim Tirar-te o pé do jogo e queres só culpar a mim As estrelas já não traçam nosso destino As estrelas já não me casam contigo A lua não brilha na nossa direção Quero apenas dizer não Queres me culpar? É uma escolha que eu não fiz Mas não fui eu Que escolheu A escolha foi só tua Mudar-te a direção da lua Quando lua era nossa Quando lua era nossa Quando lua era nossa Quero esquecer Mas não posso E queres me culpar? É uma escolha que eu não fiz Mas não fui eu Quem escolheu A escolha foi só tua Mudar-te a direção da lua Quando lua era nossa Quando lua era nossa Quero esquecer Mas não posso Não posso Banda! Açaí e pimenta! Ai, tá tendo, hein? O mel dos meus lábios Encontrar-te Se outro alguém O brilho do meu olhar pra ti Já não chama ninguém Parece que não dá pra ti Mas não era o que vias em mim Tirar-te o pé do jogo E queres só culpar a mim As estrelas Já não traçam nosso destino As estrelas Já não me casam contigo A lua Não brilha Na nossa direção Quero apenas dizer não Queres me culpar? É uma escolha É uma escolha que eu não fiz Mas não fui eu Que escolheu A escolha foi só tua Mudar-te a direção da lua Quando lua era nossa Quero esquecer Mas não posso E queres me culpar? É uma escolha que eu não fiz Mas não fui eu Que escolheu A escolha foi só tua Mudar-te a direção da lua Quando lua era nossa Quero esquecer Mas não posso Não posso Banda Açaí e pimenta Ai, tá tendo, hein? Uh, 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 uh. E o lançamento da lua era nossa Agora